Primeiro, os caminhões da coleta de lixo. Agora é a vez de 27 carroceiros que limpam 15 comunidades de Teresina pararem as atividades. A categoria realizou protesto em frente à prefeitura, reivindicando o pagamento de três meses de vencimentos atrasados. A SDU, através do seu secretário executivo, nos disse que não tem dotação, não tem previsão e acha que a gente não recebe dinheiro mais este ano de 2012. Nós procuramos aqui na prefeitura o secretário de governo e não conseguimos falar, mas ele deixou uma resposta que o secretário executivo iria dar a resposta. O secretário executivo transmitiu para a gente uma coisa que não sabe de nada, que não sabia o que dizer, que o que foi repassado já foi repassado, mas essa coisa toda. Procuramos a secretária de finanças e não fomos nem sequer atendidos porque a gente estava em audiência com outras pessoas, estava com a agenda cheia. Tentamos uma audiência para o futuro e também não conseguimos. Então a situação vira uma coisa, uma bola de neve aqui, que se a gente passar para o ano seguinte, algumas comunidades já vai passar com quatro meses e as outras com três meses. E fica uma situação difícil para a gente dar continuidade a esse trabalho, que é tão importante que é o recolhimento desses lixos, desses trechos, dessas comunidades. Com salários em atraso, não há como comprar nem a ração para os animais. O carroceiro não tem mais como estar pagando o supermercado dele, como ele compra a ração do animal, que hoje a gente sabe que nós não temos chuva e que não temos capim para o cavalo comer. E esses animais estão passando fome, né? E o carroceiro também não está numa situação boa, porque salário atrasado, nós não sabemos que não é nada bom para ninguém. Pagar conta, pagar tal, água, luz, telefone, ração para os animais, para mim também, tá entendendo? A minha família é grande, tá entendendo? E só quem trabalha é eu, tá entendendo? Não tem de onde tirar. Não tem de onde tirar, né? Aí a gente se aperreia. A paralisação dos carroceiros já começa a trazer reflexos. Diversas ruas e bairros de Teresina estão tomados pelo lixo, para desespero das mais diferentes comunidades. Só nessa rua aqui é lixo, até carniça jogam bem aí, viu? E eu tenho uma menina que está doente bem aqui dentro, que está paralítica, e não pode andar, nem pode caminhar. E o lixo todo aí, jogam carniça aí e o pessoal não toma providência, de jeito nenhum, meu filho.